Fala galera! Agora nós vamos para um exemplo de matriz. O que é que esse exemplo bem bacana que vai fazer para gente? Vai imprimir a matriz de um modo que fique parecido com a matriz aqui embaixo. Esse exemplo foi tirado do próprio Portugal Studio. Está aqui o cabeçalho. Se você quiser o exemplo original, basta você vir aqui em Portugal Studio e exibir a matriz. Esse exemplo aqui que eu modifiquei para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem. E vamos que vamos. O que é que esse exemplo aqui vai fazer para gente? Ele vai dar uma matriz, 3 por 4, ou seja, vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então vamos colocar aqui para inspecionar essa matriz, essa bichana aqui para gente. Agora vamos inspecionar também essa variável linha, que é o que? É a variável que vai indicar para gente qual a linha que a gente vai estar na matriz e essa variável coluna que vai indicar qual é a coluna que a gente está na matriz. Vamos lá! O que é que está acontecendo aqui? Ele para cada posição da matriz está colocando para essa posição, posição linha coluna, receber a soma dos valores de linha coluna. Se você não entendeu nada do que aconteceu, é só você olhar aqui para o lado. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando para a posição, por exemplo, 2, 1, que é o que? Terceira linha, segunda coluna, essa posição aqui, receber o que? Receber a soma de 2 mais 1. Então isso aqui vai receber 3. O que é que esse algoritmo está fazendo? Está colocando aqui o valor 0, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4, depois 2, 3, 4, 5 e imprimindo a matriz para a gente. Vamos executar de uma vez para a gente ver logo o output inteiro aqui embaixo. Dei o play, executor, está aqui. Está aqui a matriz toda aqui para a gente. Agora vamos entender passo a passo como é que isso aqui acontece, como é que ele está imprimindo essa matriz tão bonitinha aqui. Vamos lá! Vamos dar um passo a passo. Primeiro, declaro a matriz. Segundo, estou na linha 0, então linha vai receber o valor 0. Terceiro, na linha 0 eu vou percorrer da coluna 0 até a coluna 3. Se eu vou percorrer da coluna 0 até a coluna 3, qual é a coluna que eu começo? Eu começo da coluna 0. Então, inteiro coluna 0. Dei um passo. Estou na linha 0, coluna 0. O que vai acontecer? Eu estou atribuindo a essa posição 0, 0 o valor da soma de 0 mais 0. Então, isso aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer um valor 0 aqui nessa posição. Dou um passo e está aí um 0 na posição 0, 0. Vou dar outro passo e vai aparecer aqui na posição 0, 1 o valor 1. O valor 1. E para cada posição que eu estou colocando, perceba, eu coloco o valor na matriz e imprimo esse valor. Colocando entre colchete o valor que eu acabei de colocar naquela posição. Então, o que vai aparecer aqui no console? Vai aparecer esse 1 entre colchete. Vamos dar um passo. Apareceu. Depois, vai aparecer um 2 aqui. Imprime um 2 aqui. Depois, aparece um 3 aqui. Aparece um 3 no console. Aí, agora, perceba. Se, nesse momento, eu imprimisse outro número, onde é que esse número ia aparecer? Se não tivesse esse escrevo aqui. Ia aparecer aqui do lado. Ia aparecer do lado. Por quê? Porque se eu não desse essa quebra de linha, ia aparecer tudo na mesma linha. Então, esse escrevo está servindo para sempre que eu escrever todos os números de uma linha, vou escrever a próxima linha na próxima linha, na linha de baixo. Então, pulo a linha. E agora, vou ir preenchendo a próxima linha. E vou escrever na linha de baixo. Coloco ali na segunda linha, primeira coluna, valor 1. E agora, escrevo no console. Coloco na segunda linha, segunda coluna, valor 2. E escrevo no console. E assim por diante. E perceba que, com isso, eu escrevo as 3 linhas e 4 colunas na matriz. Bem bonito, bem legal. Agora, vamos fazer um pequeno teste de tirar esse barra N. O que é que você acha que vai acontecer? Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo legal? Não, não vai ficar tudo legal, meu filho. O que é que vai acontecer? Se você tirar esse barra N, vai aparecer tudo na mesma linha aqui. Vamos lá, vamos dar um passo a passo. Primeiro, chegou na linha 0, coluna 0. Vai imprimir o que? 0. Linha 0, coluna 1. Vai imprimir o que? 1. Linha 0, coluna 2. Vai imprimir o que? 2. Linha 0, coluna 3. Vai imprimir o que? 3. E agora? Agora deu ruim, meu filho. Por quê? Porque agora eu estou na linha 1. E eu não pulei uma linha. Se eu não mudei uma linha, se eu não pulei uma linha, o próximo elemento que eu vou imprimir vai ser do lado desse 3 e não vai aparecer mais uma matriz. Vamos lá. Não pulei uma linha. Então, onde é que vai aparecer o próximo elemento? Do lado. E deu muito ruim, porque agora está aparecendo um vetor. Não está aparecendo uma matriz. Então, vou logo pausar aqui. E uma coisa muito importante para você ter bastante cuidado é quando você quer imprimir uma matriz, para cada linha que você imprime, você deve pular uma linha para a próxima linha. Você escrever na próxima linha, na linha de baixo. Escreva e um barra N. Vamos lá. Eu vou voltar de novo. E ficou bem bacana. Ficou legal. Emocionante. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bons estudos. E sempre tentem treinar e praticar bastante, porque matriz não é fácil. Muita gente tem bastante dificuldade em entender matriz e utilizar. Então, tentem ver mais exemplos. Praticar ao máximo que conseguirem. E até a próxima. E bons estudos. Valeu.